Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, uma dica que para os meninos, rapidinho aqui, é rapidinho, só para os meninos ainda, você que está com seu A90 5G, A90 5G, enfim, quer desligar ele, enfim, quer desligar e não consegue desligar porque pede sem a pé de pin, tenta colocar o cabo USB e ele não desliga, então é muito simples, é muito básico. Para desligar o seu A90 5G, só basta colocar um chip com pin bloqueado nele, é muito simples e muito básico, então, se coloca um chip com pin bloqueado nele, vou colocar aqui, vamos aguardar o aparelho ler o chip que está com pin bloqueado, como bloquear um pin do chip, eu deixo o vídeo aqui na descrição, observem que já leu o chip que está com pin bloqueado e está pedindo o pin do chip, após isso, é só power e volume para baixo e desligar ele manualmente, power e volume para baixo, a opção de desligar, opa, power e volume para baixo, a opção de desligar já está aqui, eu vou desligar, desligar, já desligou, então, se não consegue desligar ele aí, está aí desligado, pode guardar, tamo junto e até o próximo vídeo pessoal, tamo junto, A90 5G.